Via da Moda Voltamos a apresentar Via da Moda Olha só, nós estamos aqui na MDG mais uma vez para mostrar as novidades que você encontra aqui diariamente E ao meu lado a Duda para falar um pouquinho disso Tudo bem? Tudo bom, Rafa? A loja está toda no clima natalino Clima de Natal, todo mundo inspirado Linda, né? Eu já tinha visto nas mídias sociais que você colocou Só fiquei surpresa porque parecia menor E ela é bem grande Tem, é gigante, tem uns 2,70 por aí Três metros Tacou na loja, ficou lindo Muito legal E vocês já estão preparados aí com produções? As pessoas já estão procurando presentinhos? Já, já Você acredita? E aqui é uma loja bem boa para dar presente Estava comentando isso ontem com as clientes Que tem os preços acessíveis, as blusinhas a partir de R$60 Que daí você vem e dá para comprar presente para a família inteira É, quando a gente quer dar presente, normalmente tem muito, né? Tem Tem que maneirar no preço E aqui o preço é bom, a pessoa pode comprar uma coisa desmoderna e fashion Por um preço acessível Sim, super, super antenada Graças a Deus, as nossas marcas, os nossos fornecedores que a gente trabalha Eles estão super antenados Trazendo as atendências de fora super rápido A gente tem saído das fashion weeks E já estão aqui na loja E isso que você está usando é uma tendência mundial, né? É, esse tule Alguns chamam de tule, outros de illusion Tulezinho Mas é isso aqui que dá a impressão que a pessoa está nua, né? Tá, fica bem diferente, né? É uma pegada jovem Fica E tem um preço bom também Então, esses preços estão ótimos Então eu vou comprar de presente Aliás, agora eu lembrei Vai desde isso aqui, que é uma peça para o dia a dia, mas com uma cara moderna Até um vestido longo, azul, toda recortada Uma peça bonita Então, inspirado no Heavy Ledger também, né? Ah, é verdade Que são esses recortes Super, um preço ótimo R$289,00 Aquele vestido longo De festa Impedível, né? Foi um sucesso Ele chegou ontem aqui na loja Todo mundo amou R$289,00 Esse vestido que você está conferindo no vídeo É Nossa A pessoa pode dar um presente assim, então Então, né? Seus camisetas Imagina um namoradão, um presentão desse Uma namorada com um preço super bom Agora, independente do presente, esqueça isso Venha você e compre Porque você vai conseguir fazer boas produções Com diversas peças modernas e arrojadas Por um preço pequenininho A prova é isso Um vestido desse, que é de festa por R$289,00 Pensa quanto custa a regata É E o nosso editorial São as últimas novidades que você recebeu Então, a gente Acabei de chegar Ontem foi lançamento aqui na loja Todo mundo bombou Aliás, eu queria te perguntar uma coisa Tem uma outra produção que eu amei também Que é xadrez e flores Sim, super aposta Por isso que eu estou bem contente com os nossos conhecedores Isso aí já é uma aposta para o inverno E eles estão trazendo já um pouquinho Puxando algumas cores de verão Mas já com a tendência de inverno Tendência de inverno, mas com as cores de verão É Então, a gente se apaixonou A tendência de xadrez e flor Está super em alta Eu amei aquilo ali Se a pessoa quiser no inverno jogar uma jaquetinha nos tons Ela já pode aproveitar a festa Usar uma saia de flor e uma blusa xadrez Quem imaginou, né? Essa é uma das tendências É, eu gosto disso Eu gosto também Maravilhoso Agora, em vez da gente ficar conversando aqui Confira o nosso editorial Essas são as novidades do que a gente gravou semana passada Com certeza agora já tem mais peças diferentes Obrigado Imagina pra você também Música 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 Tchau. 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 Tchau.